Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como criar uma pesquisa dentro do Zoho Survey e integrar com o CRM para enviar essas respostas para o registro dentro do Zoho CRM. Então a gente acessa survey.zoho.com, acessando a página a gente vai entrar e vai criar uma nova pesquisa. Então eu venho nesse botãozinho aqui, criar pesquisa, coloco um nome para ela, coloco uma categoria e clico em criar. Aqui ele vai me abrir essa telinha onde eu vou selecionar os campos que eu quero, colocar as minhas perguntas, os dados que eu quero ou solicitar para ele ou enviar para ele confirmar. Então aqui eu vou colocar alguns dados de e-mail. E aí, um bom dia. Além do mais, a gente pode também, ao invés de clicar, criar um a um, tem essa opção aqui, informações de contato, onde a gente pode arrastar e ele vai me abrir todas as informações de contato que são essenciais. Então eu seleciono qual que eu quero deixar, vou deixar só o nome, empresa, país, estado, telefone e e-mail. Posso deixar obrigatória essas perguntas. E salve. O nosso celular já vai me trazer aqui. Você escolhe essas daqui então. E aí inseri as minhas perguntas, né? Então, digamos que a gente queira uma pesquisa de um passe para perguntar. E aí inseri as minhas perguntas, né? E aí inseri as minhas perguntas, né? I will send you a letter. E posso tornar como obrigatória, né? Salvar. Ele vai me trazer aqui então, né? Meu quadro. Com base nessa resposta eu consigo depois integrar no meu CRM e enviar essa nota lá para o meu meu model de negócio, por exemplo. Então, em cada negociação eu tenho os meus projetos, envio, por exemplo, a minha pesquisa de satisfação depois de um projeto para ele daquela negociação, crio um campo dentro do meu CRM, que eu vou mostrar para vocês depois, e aí ele me gera, me leva essa nota, né, que ele entrega aqui, lá naquele campo. Então, eu vou saber que na negociação do projeto X, o cliente avaliou como 6, no atendimento dele. Então, eu vou ter isso registrado lá, e também o anexo dessa pesquisa depois que ele respondeu. Aqui eu tenho outras opções, né, eu posso colocar a classificação por estrela, escala de classificação, enfim, N possibilidades, arrastar para cá e escrever. Se eu adiciono uma nova página, vai exibir essas perguntas em uma página, ele vai ter que dar um próximo classifico restante. Se eu fizer tudo em uma página, eu consigo criar tudo aqui na P1. Depois que eu coloquei os meus dados, que eu quero, as minhas perguntas, eu venho aqui em integrações, e reintegro com o meu novo CRM. Ele vai me pedir um módulo, né, então qual módulo eu quero entregar, enviar essa pesquisa. Aqui nesse caso eu vou integrar com o módulo de oportunidades, que seria o módulo de negociação. Então eu vou escolher aqui o módulo de oportunidades, vou dar um próximo, e eu vou escolher o meu tipo de sincronização. Se eu quero adicionar um registro, então eu vou enviar essa pesquisa, as pessoas que preencherem, eu adiciono o novo registro. Eu quero atualizar, aqui nessa opção a gente consegue atualizar e enviar para ele a pesquisa diretamente do ZOO CRM, com as informações que a gente tem nos campos lá, já ir preenchendo os campos aqui. Então não dá o trabalho dele ter que preencher esses campos novamente. Então quando o cara preencher, se ele quiser editar algum dado, por exemplo, foi o nome dele lá, e ele falou, opa, meu nome está errado, ele consegue alterar, isso ali, enviar novamente, e o registro vai ser atualizado dentro do ZOO CRM. E eu posso também adicionar e atualizar registro, se eu quero fazer as duas ações. Nessa ação aqui, então ele vai ter essa opção de checkbox, que seria para você pré-popular com as respostas das informações do ZOO CRM. Então nesse caso eu vou querer, então eu checo ele. Aqui vai abrir os campos que eu tenho que é obrigatório no ZOO CRM, e aqui os campos do ZOO Observer para eu conseguir mapear. Nesse caso, aqui tem esses três campos que lá estão obrigatórios, então eu tenho que criar eles aqui dentro. Então eu vou criar esses campos aqui rapidinho. Como esse é um campo que eu não quero que a pessoa veja, eu vou colocar aqui, e não quero exibir essa pergunta. que eu só quero mapear ali para dar certo a integração, mas eu não quero que a pessoa veja esses campos. Então eu consigo criar isso também. Então o estágio aqui, ele pende. Data de fechamento e nome da oportunidade. Então aqui eu vou colocar isso aqui. E aí A mesma coisa, né? Eu não quero exibir a experimenta e o nome da minha oportunidade. essa oportunidade eu vou colocar que chegamos para o e eu vou mostrar para ele ver qual é o nome do projeto que eu fiz tudo aqui em volta integrações escolheu novamente modo agora sim vai dar certo eu queria atualizar o registro então para lá vou escolher aqui estágio quando o data de fechamento o projeto e vou adicionar os outros campos que eu quero levar para lá então aqui no CRM né eu criei um campo de nota projeto então eu vou querer se leve eu queria responder nessa pergunta e conta nome então vai ser a empresa Oi e aí eu posso né mapear quantos campos aqui eu quiser nesse caso aqui é lá no meu modo de oportunidades eu não tenho campo nome nem o campo telefone eu queria que eu não vou conseguir mapear eu tenho que criar esse campo lá no módulo de oportunidades ou não respectivo modo que você deseja fazer integração para conseguir mapear aqui toda vez que ele preencher esse campo e atualizar ele vai atualizar dentro do campo lá no CRM então aqui como nós não temos o telefone aqui que eu consegui o perfeito eu mapeei todas as minhas os meus campos do server com CRM eu posso é incluir as respostas dele lá dentro do do meu CRM então ele vai ficar na lista relacionadas em anexo então além dos os campos já preenchidos eu posso ter em anexo quando ele responder a pergunta e salvo salvando a minha integração ela tá funcionando terminei de editar a minha pesquisa eu consigo visualizar para ver como ela vai ficar em todos os aparelhos de um computador telefone tablet enfim se eu gostei da minha pesquisa eu posso inicializar ela senão eu posso editar mais aqui tem alguns temas que vocês podem estar escolhendo para deixar um pouco mais bonita visualmente ou personalizar do jeito que vocês quiserem ou temas já da zona escolhi o meu tema tá tudo certo eu vou inicializar então vou publicar a minha pesquisa feito minha pesquisa publicária então lá no meu CRM que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo a gente consegue enviar essa pesquisa lá por dentro e criar um modelo de e-mail também personalizado para enviar pesquisa já todos os campos variáveis dentro do e-mail para ficar personalizado para o cliente e aí um